Em um mundo onde a inovação tecnológica avança a passos largos, se manter atualizado é mais do que uma escolha, é uma real necessidade. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar quais são as principais tendências que a gente tem por aí no marketing digital para esse ano, quais você deve ter mais atenção e como que você conseguiria trazer elas para dentro do seu negócio. A primeira delas não tem como a gente deixar de falar, que é a grande ascensão da inteligência artificial. 2023 foi claramente o ano da inteligência artificial, principalmente generativa. E ela não é mais uma promessa para o futuro, ela já está aqui, ela está remodelando o mercado de marketing de madeiras inimagináveis. Com aplicações aí que são muito práticas, desde personalização até análise de dados, a inteligência artificial já está transformando como a gente interage hoje com os consumidores. Então a gente tem chatbots e assistentes virtuais, por exemplo, que estão aí focadas no atendimento ao cliente, oferecendo respostas mais rápidas e mais personalizadas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que a gente sozinho não consegue. Então já estaria aí um uso muito relevante de inteligências artificiais e ferramentas nesse sentido. Além disso, a gente consegue também, com algumas ferramentas, ter uma análise preditiva, o que permite que as empresas consigam antecipar comportamentos de consumidor, criando aí campanhas mais eficazes e mais direcionadas, e também até analisando melhor a sua esteira de produtos e o que poderia funcionar melhor para aumentar a performance da loja, ou seja, para fazer a loja vender mais. E a gente tem exemplos aí de inteligências artificiais, como o Adson, da IBM, ou o chat GPT da OpenAI, que, enfim, ficou a mais famosa de todas, né? Que de fato estão oferecendo insights e automações que antes eram impensáveis, e hoje a gente consegue executar de uma forma mais simples. Esses são só alguns exemplos que eu trouxe, mas existem outras incontáveis ferramentas de inteligência artificial e inteligência artificial generativa, que permitem que a gente realize ações hoje sozinhos, que a gente antes não conseguiria em um dia que só tem 24 horas, mas a gente consegue fazer atualmente por meio dessas ferramentas. Então a gente tem coisas até mais simples do que eu falei. A gente tem criação e edição de vídeos, que seria muito focado em marketing de conteúdo, dá para fazer, inclusive que vai impulsionar, e eu acredito, várias discussões sobre a criação de conteúdo. A gente consegue fazer atendimento direto ao cliente, a gente consegue fazer milhares de variações de copies de anúncio, tocando em diferentes emoções para realizar testes dentro da nossa empresa. A gente consegue fazer descrição de produtos, a gente consegue montar campanhas inteiras, e muitos outros processos no dia a dia você consegue executar por meio de inteligências artificiais. Basta você ir treinando a você mesmo e essas inteligências para que elas consigam executar o melhor trabalho possível. A minha dica a respeito disso, da inteligência artificial e do seu uso no dia a dia, na prática, seja de pessoas que trabalham com marketing, seja de pessoas lojistas que estão hoje sozinhas executando tudo, é estudem ao máximo como que vocês conseguem fazer essas inteligências artificiais trabalharem por você de uma forma positiva. Porque hoje, embora a gente veja uma parte do mercado já utilizando essas ferramentas, a gente vê em muitos aspectos um uso muito embrionário e muitas vezes muito bobo. E se a gente não consegue treinar essa inteligência a nosso favor e utilizar melhores comunicações para também fazer pedidos a essas inteligências, a gente acaba saindo com mais do mesmo. Ou seja, várias criações muito genéricas que várias empresas estão usando, utilizando exatamente as mesmas construções. E a gente, com o tempo, começa a reconhecer isso. E se a gente começa a reconhecer, o nosso público também começa a reconhecer. Várias empresas usando as mesmas construções, coisas muito semelhantes, um tipo de comunicação muito próximo, sabe? E aí, como que a gente se diferencia? Acho que talvez a chave do uso da inteligência artificial é como que a gente se comunica com ela e como que a gente faz com que ela tenha a cara da nossa empresa. Essa que é a grande sacada e que eu vejo que vai ser um direcional aí para o marketing esse ano e nos próximos anos. A próxima tendência está muito ligada à personalização. O marketing digital moderno já é muito ligado à personalização e como que a gente consegue ter melhores comunicações para cada cliente de forma individual. Então, o genérico não faz muito mais parte do que a gente quer na prática para conquistar novos clientes e manter esses clientes. Mas eu vejo que esse ano a gente vai tentar trazer isso ainda mais, criando novas experiências de compras mais personalizadas, utilizando também tecnologias para fazer com que isso aconteça de uma melhor forma, analisando históricos e preferências do consumidor, entendendo tendências do mercado, se aproximando mais dessa comunidade por meio das plataformas e fazendo também com que as próprias plataformas de e-commerce tenham que melhorar e evoluir para que a gente consiga vender mais. Então, eu vejo muito nesse sentido de como que as plataformas, marketplaces, etc., a gente consegue fazer, trazer novas funções para que os lojistas consigam vender mais e como nós, lojistas, começamos a utilizar essas funcionalidades dentro das lojas para que a gente personalize melhor elas, deixe com mais uma cara do nosso cliente, torne a usabilidade das nossas lojas melhor, tanto ali em marketplaces, que acaba sendo um pouco menos personalizado, digamos assim, mas principalmente da nossa loja virtual. A gente tem hoje plataformas muito boas que já permitem uma altíssima personalização. A Nuvem Shopping é uma delas. Então, assim, eu vejo muito nesse caminho. Lojas que consigam entregar mais para o cliente e provar mais que elas são aquilo, não ser mais do mesmo. Uma outra tendência que eu vejo muito é de SEO ligado não só aos buscadores comuns, mas também a redes sociais, enfim, outros âmbitos. A gente sempre tem a autorização nos algoritmos, nos mecanismos de busca, e eles estão cada vez mais priorizando a relevância do conteúdo e a qualidade desse conteúdo. Então, eu vejo que vai ter uma aposta muito grande em como que a gente consegue otimizar os nossos sites, as nossas descrições, para que os conteúdos consigam entregar melhor dentro dessas mudanças estruturais que a gente vem tendo, né? E otimizando melhor toda a parte técnica dos sites, assim como as partes escritas do conteúdo, para que as leituras sejam melhores por meio de dispositivos móveis, para que seja entendido melhor pelas inteligências artificiais também, e para que o próprio público consiga encontrar esses conteúdos e esses sites no meio de centenas de sites que estão entregando aqui. Então, eu vejo que existe esse caminho muito forte e que cada vez mais empresas vão estar apostando, né, mais nesse SEO, nessa busca, né, nas otimizações de busca, para que as pessoas encontrem os sites, cheguem até as lojas, cheguem até as redes sociais, para que, então, elas consigam crescer de uma forma também mais orgânica, porque aí não existe o investimento de anúncios, que a gente sabe que é muito, muito, muito volátil e às vezes fica muito caro e inacessível, principalmente para o pequeno e médio empreendedor. Então, eu vejo esse caminho e como as pessoas se conscientizam mais a respeito disso, vira uma tendência maior dentro do mercado também. E, por último, uma tendência muito forte que já vem há um tempo, né, é seguir dentro das redes sociais, mas utilizar elas cada vez mais direcionadas para mostrar o produto e para mostrar formas de uso desse produto, criando ali um engajamento maior do público com as marcas, mas sem deixar de falar sobre o que a gente está vendendo de fato, sem deixar de se posicionar ali dentro. Essa visibilidade maior é algo que eu vejo que vai acontecer bastante dentro de redes sociais, principalmente, né, com o TikTok ganhando cada vez mais força e ficando mais robusto nesse sentido. E a gente já sabe que muitos dos conteúdos do TikTok acabam passando para o Instagram e outras plataformas. Então, eu vejo que no contexto de marketing para a loja, isso vai acontecer, isso já está acontecendo, mas vai acontecer cada vez mais, tá? De você posicionar os seus produtos, além de você também utilizar mais automações. É algo que acabou funcionando muito bem. No final ali de 2023, muitas empresas começaram a utilizar, só que empresas mais ligadas ao mercado de produção de cursos e tudo mais. E eu vejo que tem chegado mais às lojas e a influenciadores comuns essas ferramentas. E quando isso começa a chegar mais nos influenciadores, começa a impactar o público maior e a gente vê mais pessoas abraçando de fato, chegando de repente a um mainstream, digamos. Então, eu vejo que muitas dessas automações vão começar a ser utilizadas também dentro das redes sociais e com muito mais ênfase e mais força. Então, para lojas, o que eu vejo é que a gente poderia utilizar mais as nossas criações para fazer com que haja uma ativação dessas automações com o Manchat, né? Que eu quero dizer. Então, deixa um comentário sobre determinado termo que eu vou te mandar uma comunicação por DM, por exemplo, que a gente já sabe que é um meio que o próprio Adam Mosseri, né? Que é o CEO do Instagram, já falou que é muito forte. Então, mandar uma mensagem ali para a pessoa de uma forma automática, assim, que você precise e você mesmo está respondendo, com um link para algum produto específico ou com uma oferta exclusiva, esse tipo de coisa, eu vejo que as lojas vão se apropriar mais, entender melhor como utilizar para também aumentar o volume de vendas. Essas são as principais tendências que eu vejo dentro desse mercado, fora algumas que a gente já veio vendo, né? Ao longo dos anos que vão se fortalecendo, mas essa, com certeza, é muito forte. Essa última de redes sociais, com certeza, junto com a de inteligência artificial. Todas essas tendências que eu trouxe, elas são muito mais para você entender como que você consegue trazê-las para dentro das suas estratégias, para que você consiga andar, caminhar com o seu e-commerce, na verdade, correr, ou seja, acelerar os resultados do seu e-commerce, que é algo que a gente quer muito que aconteça aí dentro da sua loja. E ficar atento a essas mudanças, a essas tendências, coisas que outras pessoas já estão falando sobre, já estão fazendo, com certeza, é um caminho para a gente começar a crescer as nossas lojas e as nossas vendas também. Fiquem atentos a isso, tá? E continuem aqui no canal para ter acesso a mais estratégias para viver de e-commerce. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Cara, quem é o meu cliente? Vou começar a detalhar o meu cliente, vou começar a buscar parâmetros de quem é o meu cliente ideal. Ah, eu quero vender raquete de tênis para todo mundo que quer comprar raquete de tênis. Não, isso não é um perfil de cliente. Você precisa entender quais são as particularidades desse cliente que você quer vender raquete de tênis, por exemplo. E quem vai te fornecer isso, depois você vai mapear os fornecedores.